Olá, nós somos o Salto e esta música chama-se O Teu Pai. Até nem fica mal, aos olhos de quem não vê, uma troca de passos fatal. Se alguém nos disse a dançar, 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 se alguém nos disse a dançar. Agora há quem, tu vais dar, razões para, te acompanhar. Balanço do mal, se alguém nos disse a dançar, se alguém nos disse a dançar. Até nem fica mal, aos olhos de quem não vê, uma troca de passos fatal. Se alguém nos disse a dançar, se alguém nos disse a dançar, se alguém nos disse a dançar, se alguém nos disse a dançar. Podia nem reparar, podia nem reparar, que na vez da canção, vive a culpa da ocasião, se alguém nos disse a dançar. Ouve, só falta estender-se a mão. A canção, dança-te com o coração. Ouve, só falta estender-se a mão. A canção, dança-te com o coração. Se alguém nos disse a dançar, se alguém nos disse a dançar. Se alguém nos disse a dançar, se alguém nos disse a dançar. Se alguém nos disse a dançar, se alguém nos disse a dançar. Se alguém nos disse a dançar. Que na veras da canção Viva a culpa do Cássia Se alguém nos disse a dança